Doreen é um amigo não, Doreen é um prefeito. Ele é amigo tanto meu, quanto do Fred, quanto da Ayla, quanto do vovô. É um prefeito mais mais, fala meu vã. A galera que anda junto, faz as coisas junto. Todo mundo se zoa, todo mundo brinca com todo mundo. E ele virar pra mim e falar que eu tô ganhando ele, aí é putaria. Então é mentira. É mentira, porra, acho que é mentira. Todo mundo se zoa, eu vou lá querer Ronald, como é que é o seu nome mesmo? A Julia. Vou lá querer Ronald, vira isso que não tem dois igual Ronald. Igual eu mesmo falei pra ele hoje, vira isso que não tem quatro, cinco homens igual você. Prefeito não, presidente. Não tô dando mal, mas vira ali um monte de menino igual, cabelo azul, mesma coisa. Branco também igual eu. Eu vou lá querer ficar brigando por causa de homem, pelo amor de Deus. Agora ficar inventando fofoca, que eu tô ganhando ele. E ficar esperando pros outros, eu não gosto disso. Fala, Delvan. Ontem eu não tava aqui, antes de ontem eu fiquei aqui bem pouco, eu tava passando mal. Vem galera que eu não subi a Lini. Vem galera que eu não subi a Lini. O Fred me ligou, me contou a fofoca. E eu fui falar com ele. Ele falou pra mim. Chegou, foi pra eu contar pra Levi que eu tava gadando ele, que não sei o que que tem. Não tava, eu não preciso gadar Ronald. Não quero Ronald. Entendeu? Então assim... Se tu for falar alguma coisa e quiser brigar com alguém e quiser tirar... Como é que fala? Conclusão com alguém. Tu vira e conversa comigo. Tu não sai esperando fofoca pros outros sem saber. Entendeu? Igual eu fiz. Eu cheguei nele e fui conversar com ele. Eu não saio esperando fofoca pra todo mundo, não. É pro sul, é pro sul, filho rico. Ele me ligou e me contou o que tava acontecendo. Se tu tiver que resolver alguma coisa, você tem que resolver comigo. Não sai contando... Aqui tem machada na cena também, tá ligado? Por conta de fofoca, me chamando de corna, tá ligado? Deixa eu acabar de falar. Seu namorado fica me zoando, me chamando de corna. Toda hora. Eu zoa ele porque ele me zoa. Peraí que o Roberto tá me ligando. Fica me chamando... Se fuder... Tô ocupada. Fica me chamando de corna o tempo inteiro, fica me zoando. Guerrinha, 2D, Lelê... Entendeu? Então, tipo assim... Você, não sei se era você aquele dia. Caramba. Eu tava na lojinha que foi me zoar, chamando de corna. Não converso com você, nem sabia direito o seu nome. Foi zoar, foi chamar de corna. Fiquei quieta na minha. Não falei nada, deixei passar. O Roberto tá me ligando agora. Não te ligou? Se for conversar, se for reclamar alguma coisa, tu vem e converse comigo. Não sai espalhando popoca. Fala, Robertinho. Ó, a Bé tá com você? Tá. Babi? Não, a Bé. Não, a Bé, cara. Bé, caralho, Bé. A Bé? Quem é Bé, porra? A beirada da minha rola. Vai se fuder, arrombado. Desgraçado, cara. E pra você, a Bé tava comigo. Falei, que Bé, a beirada da minha rola. É um desgraçado. Hum. Outra. Não vou ficar brigando com os outros por causa de homem, porque eu acho isso ridículo. Só que tipo assim, se foi tanto assim, eu acho que nem era pra você tá brava, tá ligado? Na verdade eu tô brava, porque você saiu espalhando fofoquinha pros outros. Ele saiu pra contar coisa fofoca pro Levi. E eu acho isso ridículo. Igual eu acabei de falar. Se você tem alguma coisa pra resolver, você chega pra mim e resolve. Tu não sai espalhando fofoquinha dos outros por aí não, entendeu? Entendi, pô. Mas caralho, eu acho mó hipocrisia isso aí, tá ligado? Hum. Você anda com mó Maria Fifi que espalha fofoca de todo mundo e chegar falando isso é meio pássaro, né? Indica aí, eu espalho fofoca. Porque a única pessoa que espalha fofoca aqui é o... Como é que chama? O Fred. Porque fofoca que a gente faz é eu falar alguma coisa dela. Ah, mas você tá ligado. Aí ela fala de mim. A gente se zoa entre nós, nosso grupo. Agora é diferente você pegar uma coisa que não aconteceu e sair espalhando. E achar que isso tá legal, porque não tá. Hum, tá ligado. É que assim, é que tipo, Maria vai casar outra, tá ligado? Não é. Ah, é sempre é, tá ligado? Você tá tentando colocar uma coisa que não tem nada a ver com a outra. Ah, tem, tá ligado? Que eu fiquei com fama de corna aí na cena também, entendeu? Você ficou com fama de corna porque o seu namorado, o seu namorado entendeu uma coisa totalmente errada, que depois eu ainda conversei com ele hoje de manhã. Ainda falei, você conversa com a sua namorada se você entendeu errado, que ele ainda falou pra mim que entendeu errado. Primeiramente, Júlia. A Ana também. Que ele já se traiu na praça com a Bela. Fala o mesmo. Tinha uma foto de tudo aqui. É. Vocês tá falando assim, ah, mas eu não tava namorando ainda. Tava sim. O dia que vocês começaram a namorar... O Fred tem a foto aqui, eu não ia nem falar sobre isso, porque não era a minha foto. Fala, fala. Mas eu vou falar agora. Fala assim. O dia que vocês começaram a namorar de manhã, ele tava ficando lá com a Bela. Tanto é que o Fred... Ainda mandou mensagem pro Fred, falou assim, aprende. Falou pra ele, aprende. O dia que a gente foi zoar lá na casinha com ele, era disso. A gente foi zoar ele lá. E a gente nem falou nada. É alugador não, Neto. Então assim, eu acho que eu devia tentar parar de jogar coisa de fifi. Porque a gente briga e conversa com o nosso grupo. Hora nenhuma a gente sai fazendo fofoca de gente que a gente nem conhece. Porque eu não te conheço e você não me conhece. Eu não te conheço, você não me conhece. É a primeira vez que você me viu, você já destratou, tá ligado? Eu acho isso meio... Ah, sim, senhora. A gente zoou todo mundo junto. Eu tava com o seu irmão. Eu tava com o seu irmão. Não sei se você se lembra. Marreta. Marreta. Não. Ah, sim. Você era aquela menina lá? Aí já é outra coisa. Minha com o meu irmão. Ah, não. Mas aí é com você com o seu irmão. Aí você trata mal ele, não eu. É Júlia seu nome, né? Aí o nosso assunto não é esse. Garota, deixa eu terminar de falar. Garota, deixa eu terminar de falar. Garota não, porque eu tenho um nome. Então pronto. Pera aí, pera aí. Pera aí, pera aí. Quando você falou, eu fiquei quieta. Quando um burro fala, eu vou tá abaixo a orelha. Vamos organizar. Pera aí, pera aí. Quando você falou, eu fiquei quieta. Puxa aí, puxa aí. Tá ligado? Então tipo assim, eu nunca fiz nada pra você. Eu nem te conheço. Quando eu fui falar com você, eu ainda tentei ser o mais fácil possível, mano. Pra conseguir amizade, que eu não sou esse tipo de loca que fica se pagando de pá aí, entendeu? Uhum. Que nem você pagou pra cima de mim. Você foi o mais ignorante, eu já não gostei. Uhum. E eu não gosto de deboche não, mano. Será que vai continuar essa? Eu vou olhar as fotos e ir embora. Você falou comigo? Pelo amor de Deus, garota. Tô concordando com o que você tá falando. Você concordou com o que eu tava falando? Mas o negócio é o seguinte, a gente tá falando da situação do seu irmão. Você tá querendo puxar uma coisa... Eu já tô falando da situação toda, tá ligada? Eu nem sabia que era você que tava com o meu irmão. É, mano. Mas eu sabia. Mas a gente tá conversando só com o seu namorado. Ai, a gente com a família. Júlia do vermelho, vermelho. Você tá querendo puxar outra coisa porque você não tem argumento. Garota, é real, garota. Você tá errado. Vocês estão errados. Você pega e dá em cima dele sim, garota. Vocês estão errados. Minha filha, eu vou querer Ronald. Pelo amor de Deus. Eu nem tenho 10 igual a ele. Então pronto. Então você pega, liga pro Ronald aqui. Epa, vou botar as músicas aqui. Eu liguei ele. A gente ligou pra ele vir aqui conversar. Vou botar a pare? Caralho, mano. Eu não sei quem que mente nessa porra. Eu falei com ele hoje cedo. Ele tá fazendo tudo ter fama de chifruda. Ele pegou a bela na praça. Batato frito tá se achando. Mano, a Babi não deu em cima dele. Fala mesmo. Se você levou isso como gadá você. Sendo que todo mundo te zoa. A Dakota te zoa. Eu te zoa lá. Todo mundo se zoa entre si. Se você levou isso como gadação, então você tá errado. Ele ainda falou que pode ter entendido errado. Eu ainda falei com ele. Eu não levei nada. Chegou os meus amigos, mano. Exatamente. Gente! 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 E conversa com ela porque assim, ficar esperando isso... Que eu dei... Que eu dei em frente... Aí já é complicado. Uepa! O que eu falei pra ele, não vou brigar por causa disso, não vou ficar brigando por causa de homens. Não tem por que brigar por causa de homens também, mano. Não quero, não quero sua amizade mais porque se for pra dar esse negócio dai, ficar dando essas confusões não estou afim, entendeu? Não quero amizade, não quero papinho mais. Só que assim, ficar esperando essas merda também não dá. É foda, né? Quando espalha a coisa que a gente não fez, né? É, complicada. Não tô ligada. Complicado, pois então. Mas pera aí. E agora, se estão te chamando de corna ou não, aí já é problema seu. O Guadalto Frito foi falar pro Mano Lelê lá, um bagulho que nem aconteceu, com a mancada dele. Mano... Por que ele não te contou da mina que ele pegou lá na praça? Ele não te contou, né? Cadê ele acordado aqui agora pra não resolver isso? Ah, mano, não sei. Sabe o que é o problema? O problema é que ele é apaixonado na Babi e o sonho dele é ele querer que realmente era agadir ele, pô. Aí a verdade é essa, pô. Deus me livre, ele tá com a Júlia, eu fico com a Júlia aí. Não, Júlia, tu é outra que tem que abrir teu olho com ele, porque o cara não vale porra nenhuma esse batata frita com milkshake do caralho. Então, te chamam aqui, não quero mais papo, não vou render esse assunto, não é bacana, não quero mais amizade com ele. Já estou dizendo aqui pra você, como eu falei pra ele hoje de manhã, como o Fred tava junto, a ela tava junto, não quero papo, não quero amizade. Também não quero que fique esperando essa merda de fofoquinha. Vim te chamar aqui pra gente conversar, porque não tem por que ficar brigando, falar Ah, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo com você, pipipipopopop, porque eu não gosto disso. Mas, assim, vocês dois já ficaram, né? Querida, não é perigoso do que aconteceu, não é perigoso do que aconteceu. Foi quando a gente tava zoando Dakota há muito tempo. Eu tô te perguntando uma coisa. Estou te respondendo o que você me perguntou. Então é assim ou não? Quando a gente foi zoar Dakota e o Roberto, há muito tempo atrás. Ai, teve vontade de cagar. Diferente pra mim, como eu falei pra ele. Você com ele, não quero amizade mais. Você não fala comigo, eu não falo com você. Ele não fala comigo. E eu não falo com ele e acabou. Me dá um 2P, fala, Gabrielzão. Você se coloca no meu lugar um pouquinho, tá ligado? Tô segurando o cocô aqui. Eu tô falando, você fica na sua, com o seu namorado, pra lá. Eu não quero amizade com ele e eu tô do meu lado aqui. Eu tô cagando pra caralho. Sem fofoquinha, igual tá acontecendo agora, entendeu? Não vou ficar brigando por causa de homem. Enfim, acabou, não tem mais o que falar. Então quem tá mentindo é ele. Aí se ele tá mentindo ou não, aí você já conversa com ele. Porque nem eu falei com ele. Nós não vamos criar uma rivalidade feminina aqui, não. O bagulho não tá, o problema nem você nem nela. O problema tá no batato frito que tá arrumando o caô e vinhentando com a babi. Aí você já resolve com ele. Porque a gente era amigo. Se ele entendeu errado, aí você já conversa com ele e pronto. Vai cagar então, calma aí, tô segurando o pôr aqui. Eu não vou mais discutir sobre isso, não vou brigar mais disso. E aí, enfim, acabou. Não quero mais papo, não quero mais conversa, não quero mais amizade dele. Vocês pra lá e a gente pra cá. E pronto, acabou. Mas eu acho que esse mano aí não merecia estar namorando contigo, não. Que o cara te trai. Isso daí eu não vou nem falar nada. Fofoca já é feio. Depois ela já não ia falar que a gente tá fazendo fofoca da vida dela. Eu já não quero nem saber se ela vai fazer o que ela vai deixar de fazer. Mas é o que eu tô falando. Não quero mais papo, não quero mais assunto. O que eu tinha pra falar, eu já falei. Já falei com ele também. Se ele quiser vir falar comigo de novo, a gente pode conversar. Porque eu conversei com ele de manhã. E pronto, acabou. Não quero mais papo, não quero assunto, não quero render mais essa conversa. Se o Levi for conversar comigo, vou conversar com ele. Igual o 2D também tá aqui. O Fred escutou tudo. O Ayla também. Se você quiser conversar depois, a gente conversa. E muita fé. E eu digo mais. Hoje de manhã, ele tirou dele da reta. É. Vou te deixar bem explícito isso. Te deixou, te tirou da reta, tá ligado? Falou que ele não falou nada, não fofocou nada. Que quem fofocou foi você. Então, assim, vocês que se entendam depois, entendeu? Porque ele falou bem assim. Sobre isso. Você ouviu isso da minha boca, Fred? Exatamente. Ah, você me ligou e falou que tinha uma fofoca e botou na minha voz pra ela falar. Então, ele diretamente foi tudo bem. Eu até, ele pode estar aqui. Não tem problema falar isso pra ele também. Tanto é que eu liguei pra ele, ele não tava aqui. Agora eu não entendo. Se você e seu namorado, por que ele não te defendeu? A Babi disse que não é um gadô não, rapaziada. Sabe, mano, dois dias. Sabe, Camila e Vitória, meu amor. Falou que só tu fofocou. Ai, foda, né, velho? É, complicado. É, bem complicado. A Babi tá falando isso comigo, isso é igual o dois dias. Mas, no fim, é isso. Era o que a gente tinha pra falar. Não quero mais fofoca sobre esse assunto. Igual, acho que você também não. Porque não tá um bagulho legal. E muita fé. Tô pra lá com teu namorado, a gente pra cá com a nossa e muita fé. Demorou? Sabe, dois dias. Sabe, ele é verdense. Então, é isso. Não, só você resolver mesmo pra parar disso e me diz, entendeu? Pra o bagulho ficar expiso aí. Porque teu mano tá falando que botou culpa em você, pô. Falou que tu que foi da fofoca, que tu que fez não sei o que lá. Que a culpa era foi você jogando bagulho pra cima de tu. Se fosse tu matar, vai ele. Se tu matar, eu posso matar. Porque eu tô doido pra matar. Aí eu já não quero me envolver, não quero nem saber disso. Porque se não, daqui a pouco vai sobar pra mim de novo. E eu quero é que todo mundo se foda aí. Eu não quero saber de mais nada. Não quero me meter, não vou opinar. E é isso. Muita fé. Caralho, agora tem que ficar ouvindo a pessoa falando que o mano dele é corno na pista. Aí é foda, velho. Hum, igual aquele dia. Se, o que, o que ele faz... Caramba, que maneiro. Achei que dodeira onda pra corretos. Fala VTzinho. Se ele dá em cima de todo mundo, aí já é problema dele e meu. A gente ainda não tá namorando, é problema meu e dele. Qual é a boa de hoje, Maelle? Fala. Novata aqui, pai. Fala Kaeli. Fala Gerril. Eu também não gosto. Mas nem por isso eu fiquei danar louca. E fui dar, fazer briga contigo. Ficando que eu nem sabia teu nome. Mas é isso. Mais alguma coisa que tem que pôr em pauta? Pô, eu vim lá fazer suas coisas. Era só esse mesmo, só pra botar as coisas em claro. Pra não ficar um licimilício danado. É, exatamente. Tem que ficar bagulho baixo claro, só suado. É porque tava logo uma muvuca, né? Que aí veio a pá falando as coisas. É que eu vim saber, sendo que nem tava aqui. Tava doente. Fiquei um dia e meio, nem aqui eu tava. Mas é sobre isso. Tava onde, Babi? Tava em Marte, porra? Tava passando mal lá em casa, vomitando pra caralho. Ah, tu tava aqui, caralho. Tu tava só em casa, porra. Tu tá tonta, hein? Então, mas não tava aqui na rua, né, porra? Tava em casa lá, tem. Trancada, virose e os caralho. Mas é sobre isso. Ah, fechou então. Vamos te prender. Sextou, Matheus. Falou que tava aí roubando, sei lá o que tava fazendo. E é isso, muita fé. Tá de boa, tá de boa? Você também tá suado. Só o que eu falei. Morreu o assunto e muita fé. A parada você me diz isso aí, porque o carro não tá... Porra, né? Olha a noção, vai o número do teu namorado, eu vou até apagar. Não quero nem papo mais. Pode falar que você fala saco, rapaz. Cara, eu vou ao calzeiro do caralho. Nem quero nem papo. Papo é esse com o meu Lelê. Queria que você atravessa aí e nas ideias... Exatamente, eu vou até apagar aqui. Mandando vários assuntos. Aí agora o cara chegando com o Lelê e falando merda. Tá tomando burra, pá. Vou até bloquear o número dele, pra depois não falar que eu tô ligando pra ele, beleza? Porque ó, vou apagar esse é de você. Não, não é entre vocês. Estamos resolvendo isso aqui tudo agora. Demorou? Não quero nem contato mais. Porra, tipo eu ser namorado, tô no respeito mesmo, Julinha. Tô é uma menina responsa aí, tá ligado? Você sabe, né? Sei mesmo, eu sei, sei, porra. Mas, porra, responsa aí, tá ligado? Tá lá trabalhando com meu tio lá. Mas, porra, tá com o cara vacilão, porra. Tá com... Não, porra, tu vacilou na cena, não. Porque teu namorado te contou um bagulho que não aconteceu, primeiramente, né? Aí depois tu chegou e falou um bagulho que não aconteceu. Mas a perimbolo veio dele. Esse cara, já tá tirapando aí. O Fred mandou foto, ele ficando com a mina. O cara chega pra ela hoje e falou que não foi ele, que a culpa foi tua. Tu não quer namorar com um cara desse? Falou no cu, porra. Tá maluco. Mata esse cara. Eu matava ele, porra. Deixa a babada do frito virar. Ah, ia virar, mas tá tá mole do meu lado. Aí, porra, fica criando uma rivalidade feminina desnecessária num bagulho em casa de um homem, porra. É maluco. Exatamente, coisa horrível. Homem nenhum merece isso não, só sou eu, brincadeira. Mas, porra, tô brincando. Acho que a gente tem que selar isso aqui no abraço, viu, papi? Com todo respeito. É, só espero que esse assunto tenha morrido aqui. Porque eu quero mais brigar sobre isso. Foi mal aí, qualquer coisa demorou? Se você me levou a mal, do jeito que eu falei aí. Imagina. Tamo paz, demorou paz. Eu pensei até que tu queria ficar com a babi, Júlia. Nada, foi um abraço só. Não, eu pensei que tu queria ficar com ela, porque eu tava arrumando caú pra me dar um beijinho e pá. Nada, não.